Olá, amigo! Olá, amiga! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Os Sete Princípios que Tornaram Salomão o homem mais rico da história da humanidade. É isso mesmo. Já falei para vocês que quando você vive em princípios princípios de sabedoria, princípios poderosos, princípios daicristãos isso faz com que você obtenha sabedoria. E a sabedoria faz com que você obtenha grandes e extraordinários resultados. Deixa eu compartilhar com você. Vamos olhar para o povo hebreu, judeu. Esse povo foi perseguido na Babilônia, aprisionado no Egito. Ele foi destruído, dizimado nas cruzadas cristãs. Depois, ele foi dizimado na Primeira Guerra Mundial. Depois, na Segunda Guerra Mundial, só na Câmara de Gás, veja bem, só na Câmara de Gás foram seis milhões de judeus mortos. Fora na guerra, fora fuzilados, fora exterminados de outras maneiras. Só em Câmara de Gás, registro, seis milhões de judeus. E olha, hoje, 75 anos depois, o povo judeu continua sendo o povo mais próspero. E dizem alguns estudos do maior PIB, maior riqueza do mundo que pertence ao povo judeu. Cara, como assim? Os maiores bancos são dos judeus. As maiores jazidas de ouro, diamantes, são dos judeus. Grandes empresas, gigantescas empresas, são dos judeus. Na área imobiliária, na área financeira. Cara, como é que é isso? É porque o povo judeu segue esses princípios que eu estou te passando. Então, eu estou te dando princípios que vão te tornar sábio. A sabedoria vai te dar resultados extraordinários. Eu falei no vídeo passado, pessoas que têm muita inteligência e a vida não acontece. Pessoas que têm muito conhecimento e a vida é um caos. Então, eu estou te convidando a estar comigo. Papel e caneta na mão, tá certo? E olha, se você confia em mim, já manda agora esse vídeo para o maior número de pessoas. Compartilha. Vamos trazer pessoas para cá. Vamos melhorar teu ecossistema. Tá certo? E vem trazendo as pessoas para cá. E se você não me segue, está na hora de me seguir. E ativa o sininho para que você receba todos os meus vídeos. Aqui é uma universidade. Aqui não tem vídeo pela metade. Aqui não tem vídeo para te chamar para outro vídeo, não. Aqui é uma série completa que inicia e fecha dentro dela mesmo. Meu objetivo é te capacitar. Meu objetivo é transformar a sua vida. Ok? Então, vamos lá. Hoje, qual é o segundo vídeo da série? Qual é o vídeo de hoje? Hoje, disciplina e constância. A raiz de todo sucesso humano. Disciplina e constância. Cara, é tão louco disciplina. Paulo, o que é disciplina? É o rigor da execução. É a manutenção da execução. É o começar e não parar no meio do caminho. Isso é constância. Isso é disciplina. Muitas pessoas dizem assim, ah, eu não sou disciplinado. Cuidado. Talvez você seja muito disciplinado. Chega um rapaz bem gordo, uma vida destruída, e ele diz, ah, eu não tenho disciplina. Eu olhei para ele, claro que você é disciplinado. Muito disciplinado. Não, não sou. Quer ver que é? Você todo dia acorda depois de meio dia, não é? É. Disciplina, todo dia, meio dia, é disciplina. Você come todo tipo de porcaria, todos os dias. É. Você toma um litio refrigerante todo dia. É. Cara, você assiste três séries todos os dias. É. Isso não é disciplina? Isso é disciplina. E toda disciplina gera resultados. Os teus resultados são destruidores, devastadores, mas é disciplina. Então, cuidado. Existem pessoas naturalmente disciplinadas para trabalhar. Pessoas naturalmente disciplinadas para ver televisão. Para ir na batalha. Tem gente disciplinada. Toda quinta, sexta, sábado, domingo, está na balada. É uma disciplina. Entender que todos nós temos áreas da vida e temos disciplinas. A primeira pergunta é, e constância, essa disciplina me faz crescer ou me destrói? É a primeira pergunta. Está certo? É uma disciplina que vai me fazer prosperar ou vai me fazer fracassar? Essa é a primeira pergunta de todas. E depois é, aonde eu tenho uma disciplina negativa, eu tenho que eliminar isso da minha vida. E aí você vai ver pessoas que são disciplinadas na alimentação. Cuidado, porque talvez isso não seja disciplina. Já seja um hábito. Já seja um hábito. Disciplina não é hábito. Confunde. Então, a Camila, minha esposa, ela não é disciplinada. Ela tem o hábito de se alimentar perfeitamente bem. Isso não é disciplina. É hábito. Paulo, o que é que eu quero te ajudar nesse vídeo? Transformar o que você não faz e o que faz errado numa disciplina boa. E essa disciplina é bom você fazer com tanta constância que ela vire um hábito. E já não é uma disciplina, é apenas um hábito. Por quê? Existe o hábito das pessoas de sucesso. Existe um hábito das pessoas de fracasso. E quem cria o hábito? A disciplina constante. Ou executar constante. Quem se alimenta mal, disciplinado constantemente, constrói um hábito. E esse hábito vai gerar resultados. Quem estuda disciplinadamente com constância, isso vira um hábito. Isso vai estudar. E isso vai gerar resultados. Então, de novo, meu objetivo pra você é, onde você não tem sucesso na vida, é porque você tem uma disciplina ruim ou não tem disciplina. E eu quero trazer disciplina pra isso. Constante. E essa disciplina constante vira um hábito de sucesso. É isso que eu quero trazer pra você. A possibilidade de o sucesso acontecer naturalmente, porque você tem hábitos saudáveis. De novo, hábitos que vieram da disciplina. A disciplina veio da constância de uma tarefa rotineira. E é isso que nós vamos falar aqui, ó, agora, hoje. E olha, isso é tão sério. Que a Bíblia cristã, quando um pai vai dar uma palmada no filho, como é que chama isso na Bíblia cristã? Disciplina. Eu estou disciplinando o meu filho. O que é que tá dizendo? Eu estou mudando ele de um comportamento ruim pra um comportamento bom. E eu mantenho ele atento, se necessário, com uma palmada, pra que esse comportamento vire uma disciplina. E a execução disso repetida vire um hábito. Caraca, eu construo um filho feliz, vitorioso, através de quê? Da disciplina, se necessária. A disciplina repetida e constante gera um hábito. Por isso que a Bíblia diz, ensina pro teu filho o caminho que ele deve viver quando ele é criança, que lá na frente ele não vai se desviar. Por quê? Porque essa disciplina virou um hábito. E aí você vai ver um mundo de pessoas completamente enganadas. Enganadas. Acreditando que o trabalho é duro, exaustivamente, incansavelmente, vai gerar sucesso. Não. Não. O sucesso vem por hábitos sistêmicos. O sucesso vem por hábitos produtivos em todas as áreas da vida. Você vai ver pessoas que trabalham demais e não prosperam. Paulo, por quê? Por quê? Porque trabalham só com a força do braço. Só com a força do braço. Não trabalhem com sabedoria, com os princípios que eu tô falando. Mas vamos dizer que você trabalha com princípios. Vamos dizer que você trabalha com sabedoria. Então, se você tiver hábitos saudáveis em todas as áreas da vida e viver baseado no que eu tô te ensinando nesses vídeos, viver com princípios de sabedoria, a sua vida vai dar completamente certo. E isso é tão poderoso. E isso é tão, tão, tão verdadeiro que em Efésios 4, 14 diz assim O propósito de tudo que eu ensino é que não sejamos como crianças levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo tipo de vento, de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens, não sejam deduzidos aos erros, porque são inconstantes, começam e param. Eu aprendi uma fala, anos atrás, que mudou a minha vida. Uma frase que mudou a minha vida. Um conhecimento, um conceito que mudou a minha vida. Uma narrativa que mudou a minha vida. A narrativa é Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. É isso mesmo. Eu aprendi isso de uma senhora. Uma senhorinha. Uma senhorinha cristã no final da vida com problemas pulmonares. O pulmão dela não absorvia oxigênio. Ela tava morrendo asfixiada. E essa senhora, no hospital, no leito, ela tava organizando ainda um encontro de casais. E aí, alguém liga pra ela, no leito do hospital, e ela levanta da cama pra dar o telefone. Ela deu o primeiro passo, o segundo passo, ela tava se asfixiando. Andar, ela não conseguia suprimento de oxigênio no pulmão, nem mesmo pra dar dois passos. Eu e o filho dela pegamos, botamos ela na cama, oxigênio no grau máximo, e ela, com meia hora, já se recobrou. Foi horrível a cena. E o filho, desesperado, Mãe, pelo amor de Deus, para de trabalhar, larga esse encontro de casais. E ela, já tranquila, recuperada, disse, meu filho, você me conhece. Quem para no meio do caminho, não chega em lugar nenhum. Quando eu acabar de organizar esse evento, eu paro. E o incrível foi, mais dois dias de hospital, o telefone agora do lado dela, falando baixinho, devagar, ela organizou todo o evento de casais. E quando ela acabou de organizar, ela faleceu. Essa mulher me ensinou, ao longo da vida dela, eu a conheci por muitos anos, repetindo essa frase, dizendo, quem para no meio do caminho, não chega em lugar nenhum. É a constância que vai te fazer sucesso, é a disciplina constante. Quantas pessoas, você começou o curso de inglês e parou no meio do caminho? Começou um propósito no seu relacionamento, de tratar bem seu marido, sua esposa, com paciência, e parou no meio do caminho? Você, um propósito de educar seus filhos de uma maneira diferente e parou no meio do caminho? Começou a faculdade, parou no meio do caminho? Atividade física, parou no meio do caminho? Relacionamentos legais, poderosos, parou no meio do caminho? Onde é que você vai chegar na vida se você não dá constância ao que é certo, ao que é produtivo? Onde você vai chegar na vida se você não transforma um comportamento numa disciplina constante que vire um hábito? Se você não fizer isso, você vai ter que correr atrás do sucesso, com a força do teu braço. Mas se você tem hábitos poderosos, hábitos produtivos, que vieram de uma disciplina tremenda e constante, a vida, o sucesso acontece de forma natural. Quando você vê alguém lutando pelo sucesso, matando pelo sucesso, correndo, gananciosa, você vai entender, é uma pessoa que está na força do braço e não tem disciplina. É como aqui, vou repetir, para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza do homem para que sejam enganados. Quando você tem comportamentos e disciplinadamente os mantém constantes, eles viram hábitos e esse é meu desafio para você, é o desafio para mim. Imagina, você se alimenta disciplinadamente de maneira tal que essa alimentação vire um hábito. Você estuda de forma tão disciplinada e constante que isso vira um hábito. Você é o marido, a esposa, correto, numa disciplina correta, de comportamentos corretos e tão constantes que isso vira um hábito. E o sucesso naturalmente acontece. O sucesso, você não tem que correr atrás, se constrói na força do hábito, construindo uma disciplina constante. Mas eu volto agora para você. Fala para mim, compartilhe aí. Quais foram as coisas que você parou no meio do caminho e hoje te fazem uma falta tremenda? Faculdade? Um curso? Uma língua estrangeira? Um relacionamento? O que você parou no meio do caminho e hoje te faz muita falta? Hoje você paga um preço alto por isso? O que foi? Foi a faculdade? Aquele treinamento? Aquele livro que você já começou dez livros, nunca acabou nenhum livro? Que vergonha! Com essa idade nunca acabou um livro? Que vergonha! Que fracasso humano não consegue acabar um livro? Então, se você não consegue transformar os comportamentos, as ações importantes numa disciplina constante, você nunca vai viver o hábito do sucesso. E sucesso é um hábito. Sucesso não é uma corrida, sucesso é uma construção. E eu quero te convidar para viver essa construção. Eu quero te convidar para estar comigo. Porque essa mentira, olha só, quantas pessoas dizem, ah, só é possível enriquecer e ter muito sucesso se você trabalhar duro, matar um leão por dia, abdicar da vida, da família, isso é mentira. Isso é perseguir o caos. Isso é se afastar de Deus. Quando você tem uma disciplina constante e correta e poderosa, essa disciplina constante vai virar hábito. E se os hábitos são poderosos, você vai ter sucesso na vida. Muito sucesso. Isso vai ver que as coisas vêm até você. E você vai ver que tudo vem até você. As coisas boas vêm até você. Então, preste atenção. Eu sei que você me entendeu. O dinheiro que você não tem, a saúde que você não tem, a família, o lar que você não tem, a carreira que você não tem, o negócio que você não tem, está dentro dessa escalada que eu estou te falando. Ações corretas, ações inteligentes, justas, ações e comportamentos, quando você tem uma disciplina nessas ações, uma crescente disciplina nessas ações corretas e você se mantém constante nelas, essas ações disciplinadas e constantes vão virar o hábito do sucesso. E sucesso é um estilo de vida, não é uma corrida louca. Então, o que você se pergunta agora é o que, Paulo, já entendi. Eu tenho que ser disciplinado e constante, mas lembra que eu falei no início do vídeo, aquele cara que todo dia assiste três, vídeos na Netflix que tomou uma garrafa de Coca-Cola, ele é disciplinado e constante, mas fazendo coisas ruins, destruidoras. Você tem que saber primeiro, eu estou fazendo as coisas certas? Essa é a primeira... Eu tenho comportamentos inteligentes? Ações inteligentes? Essa é a primeira pergunta. E depois eu pergunto, e depois eu me pergunto, tem como eu melhorar nisso? Tem como eu melhorar nisso? Então, agora eu tenho aquela ação, eu melhoro todo dia ela, todo dia eu melhoro essa ação, essa ação se torna disciplinada e constante, e disciplinando essa ação de forma constante, eu vou ter o hábito do sucesso. Deixa eu falar uma frase de um cara muito extraordinário. Esse cara diz assim, tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo, e superpoderes, quem age, age certo e na velocidade certa. Paulo, o que é essa velocidade certa? É a constância. O que é o agir certo? É melhorar todo dia um pouco. E o que é agir? É a constância. É o iniciar o processo. Então, pega essa frase, coloca ela aqui, pega e vê quem é o autor dela. Então, amigo, amiga, o sucesso bate as suas portas. Lembra, o que você não tem é pela disciplina que você não transformou em hábito. A dor que você carrega são por comportamentos nocivos, que você disciplinou eles e faz eles de forma constante. Meu convite é vem estar do meu lado, vem ter sucesso. Ai, Paulo, mas eu não consigo, é vício. Netflix é vício. Comer é um vício, eu não consigo. Parar no meio do caminho é um vício. eu me saboto todos os dias. Caraca, verdade. É verdade, Paulo. O que é que eu faço? Sabe o que você faz? Olha esse QR Code aqui. Clica nele e se inscreve no Método SIS. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Vem estar comigo e eu vou mudar sua estrutura emocional, vou mudar suas narrativas, vou mudar suas crenças. Combinado? Então vem estar comigo. Deus te abençoe e manda esse vídeo para o maior número de pessoas. Método SIS.